Continuando então, nós já estamos indo para o nosso sexto atendimento. Então, o primeiro atendimento é aquele atendimento perfeito, onde você vai definir os objetivos do seu cliente ou ver a roda da vida, caso você já saiba qual é o objetivo do seu cliente. Quando é objetivo pontual, passar um curso público, emagrecer x quilos, sei lá, alcançar alguma vaga na empresa. Esse é o objetivo pontual. Então, o primeiro atendimento, você trabalha com objetivos ou roda da vida. Segundo atendimento, eu vou trabalhar ou com metas ou com roda da vida. Eu mudei o objetivo para metas, por quê? Porque eu já vou abrir. Se eu já sei que ele quer passar um concurso público, eu já posso abrir esse objetivo em várias metas para que ele consiga esse objetivo. Terceiro é o perfil comportamental. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descobrindo como é que esse cara funciona. Se ele consegue estudar em casa, se ele vai ter que ir para uma salinha de aula, se ele consegue estudar online, se ele consegue estudar pelo Skype. Eu preciso saber, senão ele vai fazer um monte de estratégias que não vão dar em nada. Por quê? Porque eu não validei isso com o perfil comportamental dele. É mais ou menos como aquele teu amigo que está desempregado e ele simplesmente fica em casa mandando currículo e consegue o emprego. Agora tem aquele amigo que está desempregado e ele não consegue mandar currículo porque ele acha que não acredita, ele não funciona mandar pela internet. Então, o perfil comportamental é muito importante. Quarto atendimento, que é fechando o primeiro mês, eu vou trabalhar com fichas de atitudes, onde eu vou realmente distribuir esse objetivo dele em várias metas. Exemplo, o fulano quer conseguir um emprego. Ele pegou os últimos dois mil reais dele e pagou o seu programa de coach. Bom, eu tenho dois trabalhos para quem quer conseguir um emprego. Primeiro é conseguir fazer ele gerar números para conseguir entrevista e segundo ele melhorar as qualidades dele. Por exemplo, ele não tem dinheiro. Bom, mas existem vários cursos que ele pode fazer. Curso de liderança, curso de coach, curso de Excel, curso de inglês, um monte de cursos que ele faz de graça. Mesmo que não sejam cursos grandiosos, eu sei que são cursos que vão validar o currículo dele. Porque a pessoa vai dizer, olha, esse cara não está parado. Esse cara acabou de fazer uma formação em projeto de não sei o que. Acabou de fazer uma formação em designer. Acabou de fazer uma formação em libras, entende? Isso pesa muito. E no outro lado, eu tenho melhorar, ou seja, a maneira que ele envia currículo. Olha, das nove da manhã ao meio dia, tu vai ligar para as empresas. Da uma às três, tu vai mandar currículo por e-mail. Das três às cinco, tu vai buscar novos e-mails. E das cinco às seis, tu vai entrar em sites para poder fazer cadastro em portais. No final do mês, nós vamos ter 700 cadastros. E desses 700, tem que gerar 70 entrevistas, onde vai conseguir, sei lá, duas vagas para te disputar. Entende? O trabalho do cara é conseguir trabalho. Sinceramente, essa é a definição, tá? Então, o que eu tenho ali? Eu já estou nas fichas de atitudes, já dividi, já coloquei várias atividades com ele. Ok. O que eu faço na quinta ferramenta? Valores. Para quê? Para saber como lidar com esse cara. Não adianta eu fazer tudo isso e eu ficar mandando e-mail para ele. Fulano, veja o e-mail anterior. Ele não vai ver. E se eu tiver que falar com ele pessoalmente todo dia? Eu passo pela minha empresa, paro lá, diga aí como é que está, deixa eu dar uma olhadinha. Ou eu posso pedir para o caderno dele, eu posso pedir as fichas dele, eu quero que ele me diga como que eu vou trabalhar. Entende? O perfil comportamental vai mostrar como é que você trabalha com o seu cliente. Então, é muito importante, tá? Perfil, fichas de atitude e agora nós falamos de valores, tá? O que são os valores? Os valores são aquela base do cliente. O que ele valoriza? O que você pode fazer que faça com que ele desista do programa? Tem coisas que a gente pode fazer que ele desiste do programa. Se você falar mal da família dele, não falar mal da família, mas dizer, Olha, tu não acredita que esse objetivo não foi alcançado porque alguém te atrapalhou? Ah, realmente, a minha esposa, nossa, não sei o quê. E aí, por mais que ele concorde, ele fica de mal. Ou você falou mal da carreira dele, disse, Olha, você notou que todos os funcionários da sua empresa não conseguem ganhar mais de R$2.000 por mês? O que você está fazendo lá? É que na verdade é assim, eu estou pensando e tu já viu que ele não gostou, apesar dele responder. E, infelizmente, coach é uma pessoa que diz verdades. Você não ofende o cliente, mas você faz perguntas com que ele mesmo entenda. Vou dar um exemplo, tá? Esses dias eu fui atender um... Fui conversar com um amigo meu e ele disse, Bah, Marrone, as metas da empresa estão impossíveis esse mês porque, olha, dobrou. Disse, cara, sério? Ele, hum, dobrou, não sei como é que vai dar. Disse, tá, vem cá, só uma coisinha, uma pergunta. Está me falando que as metas da empresa são impossíveis de ser alcançadas, dobraram do ano anterior e que vocês não vão ganhar aumento por causa disso? Ele disse, exatamente isso, eu disse, então tá, só me diz uma coisa. Agora, são 10 da manhã, tu está usando o horário do teu intervalo para falar comigo ou tu está usando o horário do trabalho que tu deveria usar para bater as metas? É, na verdade, eu estou usando o horário das metas, né, Rá? Como que ele vai bater as metas se ele está usando o tempo para flertar? E, obviamente, ele não falou só comigo, ele falou com mais um monte de gente e ele me falou que ele era o funcionário mais dedicado da empresa. Então, se ele, que é o mais dedicado da empresa, está perdendo 5 minutos falando com algumas pessoas, imagina o pior, o pior nem trabalha, ele só fala com as pessoas e no final do mês vai lá dizer que as metas estão altas. Então, entende? Eu tenho que ser o cara que vou ler a Thaísa, fulano, tu não acha isso? Ah, que na verdade eu não sei o quê. Ok, tua decisão é que importa, eu só quero que tu entender, só quero te entender, essa que é a nossa realidade, tá? No sexto atendimento, então, assim, eu vou revisar objetivos, vou olhar roda da vida, vou entender o perfil comportamental, vou revisar as fichas de atitudes, vai demorar bastante tempo, tá? Vou entender os valores que estão batendo com os objetivos do cliente, vou refazer cliente, vou criar novas metas, tudo isso eu faço em todo atendimento. Agora, tem o SWOT, SWOT ou jornada do herói. SWOT eu acho importante que é o quê? Que são as fraquezas, oportunidades, ameaças, dificuldades. Por quê? Porque o cliente tem que entender que talvez a ideia dele esteja sendo afetada pelo mercado. Ah, o cara tem uma empresa que vende fita cassete, mas o mercado não absorve isso. Ou também a jornada do herói, tá? É uma ferramenta para, quando você trabalha com grande escala, é interessante. Então, é uma ferramenta, na verdade, você acha lá pelo YouTube, que você vai definindo, bom, aqui está o seu cliente, aqui estão os aliados, aqui está o mentor, que provavelmente vai ser você, aqui estão as fases difíceis, aqui está o primeiro inimigo, aqui está o resultado final, ou seja, você define toda uma caminhada com o seu cliente, tá? Então, no sexto atendimento, eu trabalho com SWOT ou fichas de atitude. SWOT, na verdade, é aquela ferramenta de verificar forças e fraquezas do cliente, oportunidade e ameaça. Forças e fraquezas são pessoais, oportunidades e ameaças são itens do mercado. Então, você pega os objetivos dele e joga nesse aí. Claro que isso é um objetivo tão curto como passar um concurso público, que é um objetivo específico, eu não preciso trabalhar muito com força, com SWOT, mas eu posso trabalhar com o jornal do herói, para ele entender quem é o aliado dele, quem é o inimigo, quem é que vai estar complicando a vida dele, tá? Então, no sexto atendimento, eu trabalho com SWOT ou jornada do herói, e obviamente já reviso tudo aquilo que eu já fiz anteriormente, certo? Então, espero ter ajudado, eu vou falar sobre o sétimo atendimento, que na verdade é sobre a linha do tempo e fichas de atitudes, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo por aqui. Valeu!